Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje é sexta-feira, dia 20, se eu não me engano. Tô perdida aí nas datas. Eu comecei esse vlog ontem, vocês viram algumas ceninhas. Ontem foi um dia bem especial. A gente foi fazer uma ultrassonografia. Foi maravilhoso, foi muito emocionante mesmo, porque na primeira ultrassonografia que a gente fez, o bebê era um pontinho, um pontinho mesmo. E dessa vez já tinha um bebê todo, com mão, pé, dedo, unha, tudo, 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 gente! É inacreditável, é surreal! Então foi muito emocionante pra gente. Eu tô agora de 11 semanas e nessa ultrassonografia que a gente fez ontem, a gente viu a translucência nucal, que é a medida que dá a nuca do bebê. Eles calculam vários riscos aí, de acordo com essa medida da nuca, e saiu laudo, tá tudo ok, graças a Deus. Nosso bebê está se desenvolvendo muitíssimo bem, gente! Ele não parava quieto, eu tô dizendo ele ou bebê, né? Mas não sabemos ainda se é menino ou menina. E a criança não parava quieta, é sério, a médica só conseguiu fazer, assim, tirar lá algumas medidas, porque o bebê só ficou quieto por dois segundos. De resto, ele tava lá, ó, agitadaço, dentro da minha barriga, bizarro, 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 sabe? Eu acho que quando você é mãe, aquele texto lá do Salmo 139, né, que diz, olha, tu me fizeste de maneira assombrosamente maravilhosa, toma uma forma, assim, você não precisa nem ser mãe, eu acho, mas quando você tem contato, assim, com alguém que tá passando por uma gestação, e você acompanha esse desenvolvimento, você, né, vê com mais concretude essa maneira assombrosamente maravilhosa que Deus nos fez. Gente, ficamos muitíssimo felizes. E aí, no decorrer desse vlog, eu vou dando mais alguns updates aqui da gestação, hoje é sexta, como eu disse, eu espero mostrar aí um pouquinho do final de semana pra vocês, quero falar de leituras, quero falar de um assunto que eu tô conversando bastante lá pelo Instagram, que são distrações, ruído, barulho, a gente tá imerso aí no mar de ruído, de barulho, a gente tá constantemente distraído, então eu quero conversar sobre isso com vocês, porque eu tô lendo um livro que fala exatamente sobre isso. Oi, gente, a gente almoçou, lavei a louça, geralmente eu tiro um cochilinho depois do almoço, mas a minha disposição tá começando a voltar, eu quero conversar mais com vocês sobre isso ainda nesse vlog, mas minha disposição tá voltando, assim, principalmente agora que o primeiro trimestre tá acabando, já já eu falo mais sobre isso com vocês, então hoje eu não tirei uma soneca, fui ler, hoje eu tenho um live com o pessoal lá do Review Club, vocês me viram aí lendo o livro A Morte da Morte na Morte de Cristo, volume 2, um clássico puritano aí de John Owen, a gente tá lendo com o pessoal lá do Review Club, e aí trabalhei um pouquinho, fiz alguns posts pra um cliente, e agora eu vou fazer um pão de batata doce. Vocês lembram que eu já ensinei em algum dos vlogs a fazer um pão de queijo de macaxeira, ou mandioca, ou aipinha? Pois é, eu vou fazer dessa vez substituindo a macaxeira pela batata doce, acho que vai ficar bem bom, vou mostrar pra vocês novamente como é que eu faço, pra vocês se inspirarem aí, é um lanche muito bom, bem saudável, apesar de eu ter dito que é um pão de queijo, ele não vai queijo, vai só polvilho, doce, ou polvilho azedo, acho que é doce. Eu coloco a lista de ingredientes aqui embaixo, aí vai algum tubérculo, né, que pode ser a macaxeira, mandioca, ou no meu caso vou usar a batata doce hoje, vai azeite e sal. É só isso, fica bem bom mesmo. Como eu disse pra vocês, agora que o primeiro trimestre tá acabando, eu tô com mais disposição, e toda a minha vida parece que tá voltando, assim, pros eixos, questão de alimentação, também, né, porque eu tava comendo bem sem rotina, bem nada a ver, e eu preciso de rotina até pra comer que preste, gente, assim, se eu quiser comer bem, eu preciso de uma rotina, mas aí a gente vai conversando sobre isso. Tchau, tchau. A quantidade de ingredientes que eu coloquei no box de descrições, essa receita rende duas fornadas, então aqui tem uma bandejinha, e essa aqui eu fiz pra congelar. Eu coloquei aqui nessa forma, vou levar pro congelador por alguns minutos, uma hora, uma hora e meia, depois eu tiro e congelo num saquinho, porque as bolinhas já vão tá congeladas, então elas não vão grudar umas nas outras. Da forma que tá aqui, ó, tá molinho, então se eu congelar num saquinho dessa forma, vai grudar tudo e não vai prestar. Então eu vou primeiro congelar um pouquinho, assim, aberto, fazer esse congelamento aberto, e depois eu coloco num saquinho pra ocupar pouco espaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente, bom dia! Hoje é sábado, já são 11h30 da manhã, hoje já deu pra fazer bastante coisa. Ultimamente, no primeiro trimestre, né, eu tô no finalzinho do primeiro trimestre, as manhãs estavam bem, assim, ruins, porque eu acordava muito indisposta, bem enjoada, então até eu sair da cama, até eu me vestir, até eu conseguir fazer alguma coisa, demorava demais, e graças a Deus a minha disposição tem voltado bastante. Então hoje vocês já viram aí algumas ceninhas, eu já arrumei a casa, limpei a casa inteira, lavei banheiro, tô ali com o almoço no fogo, tá quase pronto, a gente vai comer uma feijoada meio fake, porque eu não gosto daquelas coisas estranhas do porco que a gente coloca na feijoada, então fiz, assim, uma feijoada mais simples, mas tô ansiosa pra comer. Faz muito tempo que eu não como, aqui não é muito comum o povo comer feijoada. Aí hoje também já tive ali minha rotininha da manhã, que consiste em devocional, né, acordar ali devagar, sem olhar a rede social. Eu tenho falado bastante sobre isso lá no Instagram, sobre essa questão de distração, da gente estar sempre com muito ruído ao redor, a gente já acorda pegando o celular, querendo saber das notícias do mundo, querendo saber quem curtiu as nossas fotos, o que falaram sobre nós, então a gente acorda nesse ritmo acelerado, principalmente por causa dos nossos hábitos digitais. Então eu tenho falado bastante sobre isso lá no Instagram, caso você não me siga, vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá conferir as publicações. E aí, nesse assunto, né, dentro desse assunto, eu tenho buscado ler coisas que me ajudem a lidar cada vez melhor com o mundo digital, com a correria que a gente vive, agora que a gente tá pra ter filho, né, Eu fico pensando muito em que tipo de atmosfera familiar, domiciliar, nós queremos criar, né, pros nossos filhos. Então nós temos pensado bastante sobre isso, e um dos livros que eu tô lendo, que eu quero ler esse ano, é esse, A Pirâmide da Sabedoria, do Brett McCracken. Esse livro é bem interessante, a primeira parte fala sobre, é meio um diagnóstico mesmo, do problema, do que esse consumo desenfreado de conteúdo, de informação, de entretenimento, tem causado em nós. Ele traz dados aqui chocantes a respeito de distração, a respeito de desensibilização, como a gente perde a sensibilidade, porque a gente fica consumindo tudo muito rápido. Ele fala sobre como isso frita o nosso cérebro, sabe? O nosso cérebro não foi feito pra consumir informação dessa maneira, né? De maneira rápida, nas redes sociais e tal. Então, na primeira parte ele fala sobre isso, e a segunda parte ele traz uma solução. A ideia dele é trazer aqui um caminho de sabedoria. E onde é que a gente encontra a nossa principal fonte de sabedoria? Claro que é na Bíblia, né? Então se você ver aqui a capa desse livro, você vai ver que essa pirâmide, que foi baseada na Pirâmide Alimentar, que a gente conhece, né? E aqui embaixo tem a Bíblia, aqui em cima a igreja, natureza, aqui é arte, pera, aqui é livros, né? Arte e beleza, e aqui só em cima, no topinho, bem pequenininho, rede social. E é interessante que a Bíblia ocupa, é pra ocupar a maior parte, né? O maior espaço. Na verdade, a gente podia ficar só com a Bíblia, que a gente, né? Nós já estaríamos munidos de sabedoria pra viver bem. E o celular, né? A internet e tal, tá em último. Geralmente a gente inverte, a gente passa a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, consumindo aí, esse tipo de conteúdo, consumindo conteúdos rápidos. E gente, eu não tô colocando aqui, só coisa ruim, só coisa engraçadinha, que não vai te acrescentar nada. Tô colocando conteúdo bom mesmo, eu sou uma defensora da internet, eu amo as redes sociais, e é justamente por isso, que eu tô em busca de um caminho de sabedoria, pra usar essas ferramentas, porque eu gosto muito desse espaço, eu amo estar aqui, eu amo interagir com vocês, eu amo produzir e consumir conteúdo, mas eu sei que essa não deve ser a maior parte, a maior fonte de conhecimento e de sabedoria da minha vida. Então, ele diz, né, que a gente inverte completamente, a gente separa um tempinho ali, antes de dormir, caindo de sono já, pra ler a bíblia, e a gente passa o dia inteiro, né, pegando o celular o dia inteiro nas redes sociais. Fiquei bem chocada com esses dados que ele traz, e é meio que um raio-x, assim, do nosso tempo, sabe? Eu me incluo aqui, eu tenho tomado decisões práticas para consumir melhor, para estar de maneira melhor e mais sábia nesse espaço digital, e eu tenho compartilhado, como eu disse, muito disso lá no Instagram, mas pretendo compartilhar aqui pelo YouTube também com vocês, Por enquanto, deixo a recomendação desse livro, eu tô a 100 páginas de terminar, acredito que eu termino na semana que vem, e quem sabe, tem uma resenha dele aqui no canal. Comenta aqui embaixo se você quer uma resenha, se você quer mais informações sobre esse livro e sobre esse assunto. Oi, gente! Voltei! Hoje já é quarta-feira, são 10h47 da manhã, ou seja, sumi, né, sumi mesmo, mas dessa vez não foi porque eu esqueci do vlog, geralmente no meio dos vlogs eu sumo e volto depois, porque eu esqueço de gravar, de continuar gravando, mas dessa vez eu sumi porque eu passei meio mal, no domingo eu já não consegui ir para a igreja, acordei, fui lá me arrumar e tal para ir para a igreja, mas não estava me sentindo bem, estava muito enjoada, estava com uma indisposição, assim, muito grande, e eu já estava me sentindo melhor, porque eu senti muito essa indisposição, lá pela oitava, nona, décima semana, e agora, hoje eu faço 12 semanas, né, a gente está saindo aí do primeiro trimestre, mas eu já estava super bem, e aí, sábado, eu já comecei a me sentir mal, domingo de manhã eu não consegui ir para a igreja, gravei só uns takes aí do domingo, que a gente foi lá para a chácara dos meus sogros, foi muito bom, porque lá eu passei o dia descansando, deitada na rede, foi ótimo, mas eu continuei mal, tanto que na segunda-feira a gente foi para o plantão obstétrico, não era nada grave, gente, mas tem que ir, porque, enfim, né, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, então eu fui só ver se estava tudo bem, e estava tudo bem mesmo, então é uma indisposição normal, assim, da gestação, eu ainda estou mal, não sei se é o calor, minha pressão baixou, não sei, ainda estou aqui meio mal, bem enjoada, com mal estar, assim, generalizado, sabe, mas estou tentando reagir, um dia de cada vez, um momentinho de cada vez, e estou tentando fazer aí as minhas coisas, conforme as minhas forças, conforme eu posso, na verdade, eu tenho feito muitas adaptações, né, na minha rotina, eu tenho que entender e assimilar, que eu não posso fazer tudo o que eu fazia antes, e a partir daquele momento ali, que eu vi o positivo, minha vida mudou, para sempre, né, então eu tenho que aceitar as mudanças, com alegria, e encarando a realidade mesmo, geralmente, para mim não é muito difícil fazer isso, mas agora como pegou, tipo, eu vinha no ritmo, né, de produtividade, e essa produtividade caiu, então é só pequenos ajustes, que a gente tem que ir fazendo aí na rotina, mas por isso que eu sumi. Oi, gente, já é tarde por aqui, agora são quatro da tarde, eu parei aqui para fazer um bolinho, na verdade, são uns muffins de banana, e cacau, e não vou colocar uns morangos por cima, ontem eu fiz esse muffin, ficou muito bonito, a textura ficou ótima, só que a aveia que eu usei, estava meio velha, sabe, aí ela ficou com gosto esquisito, aí acabou que eu tive que jogar tudo fora, e aí hoje eu vou fazer de novo, a gente comprou uma aveia novinha, e eu vou fazer de novo, vou compartilhar a receita com vocês, porque eu sei que vocês gostam muito, quando eu mostro receitas, e é bem rapidinho, um bolinho bem rapidinho, eu vou usar duas bananas, eu queria que elas estivessem mais maduras, mas elas não estão, então vai ser isso mesmo, vou usar também dois ovos, vou usar, vou colocar as quantidades no box de inscrições, vou usar aveia, isso aqui é aveia em flocos finos, mas serve também farinha de aveia, farelo de aveia, tudo dá certo, vou colocar um pouquinho de cacau, para ficar com gostinho de chocolate, esse aqui é cacau 100%, e como minha banana não está muito madura, eu ia colocar açúcar, mas olha isso aqui, isso aqui é tudo que eu tenho de açúcar mascavo aqui em casa, vou colocar, mas a ideia é não colocar açúcar, principalmente se a banana já estiver madura o suficiente, coisa que a minha infelizmente não está. e aí e aí e aí Oi gente, gente, hoje é quinta, faz uma semana que eu comecei esse vlog, um vlog bem grande, e eu vim finalizar o vlog, porque gente, não sei se é o calor, como eu disse para vocês, mas a minha indisposição voltou assim, com gosto de gás, eu disse no começo do vlog, né, que eu estava melhor, que agora, que o primeiro trimestre estava passando, eu estava ficando melhor, mas gente, piorei tudo de volta, a indisposição, o enjoo, o cansaço extremo, tudo voltaram, eu estava monitorando minha pressão, ela estava muito baixa, muito baixa mesmo, e então, acho que deve ter sido isso, principalmente porque está muito calor, hoje, eu acho que fez assim, uns 33 graus, é muito quente, nem em Fortaleza eu pegava essa temperatura alta toda, então, é isso, né, não deu para mostrar tudo que eu queria, porque a disposição, né, está diminuindo aqui, mas, queria agradecer vocês por terem assistido até aqui, comentem aqui embaixo, o que vocês querem ver nos próximos vlogs, é isso, Deus abençoe, até a próxima! Música 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 Música